Fala rapaziada, Geração Gamer na parada com mais um episódio do Goleirão OZ no PES 2021. O irmão dele tá detonando lá no FIFA 23 e aqui o veterano já experiente OZ tá buscando a primeira Libertadores da carreira antes de partir pro futebol europeu novamente, né? E dessa vez, é claro, pra jogar num grande clube e buscar títulos, tentar ser o melhor do mundo. Como é nova temporada, tá na hora de buscar uma chuteira linda e também uma luva. Chuteira, vamos escolher essa mercurial de botinha da Nike. E a luva pintaram umas novas aí, cara, da Adidas. As da Adidas realmente são mais bonitas do que a Nike, mas a gente tá utilizando uma chuteira. Então vamos também escolher da mesma marca as luvas. Esse visual já deu pro nosso goleiro, vamos dar uma mudada. Moicano, véi. Moicano estilo vida. Aguenta coração que estamos no último dia, aliás, no primeiro dia da janela. Já temos a estreia na Copa do Brasil. São os dois jogos antes do fechamento. Já vai ter o segundo depois do fechamento. E daí, irmão, é partir pra Libertadores na fase de pré pra tentar conseguir uma vaga nos grupos. A gente vai encarar o Coquimbo unido. Só bora então, manos, pra mais uma temporada quarta, iniciando nesse exato momento. Vamos encarar o Ituano na primeira fase da Copa do Brasil. Os dois jogos na sequência. E como vocês viram depois, logo em seguida, a pré-Libertadores. Detona então o botão do like e bora bater os mil pra desbloquear o próximo episódio do AZ o quanto antes. E me sigam lá no Instagram pra gente trocar aquela ideia maruta. Se inscreve, se não é inscrito, ativa o sininho. E hashtag, bora pro jogão. E cara, o AZ tá comemorando e comemorando demais. Estamos já com 5 do segundo tempo. O jogo tá muito morno até chegar essa batida. E o goleirão defender. Não sei se vocês perceberam, mas a gente tá encarando o time que revelou o N11. O jogo acabou travando como vocês viram. E a gente venceu o Ituano por 2x0. Grande vantagem pro jogo da volta. E aqui já estamos no Novelli Júnior. Eles têm que buscar ao menos 2 gols ali pra forçar a disputa de pênaltis. A gente tá tranquilo. Vamos jogar com o regulamento embaixo do braço. Quem começa no ataque é o Furacão nessa batida que foi realmente desviada. O endereço poderia ser dentro da rede. E dentro da rede tá agora, meu irmão. Giovani. Camisa 4 abre. E o placar pro Furacão nessa girada ali no talento. Achando o melhor posicionamento. E soltou a bomba. O Ituano vem tentando aí o golzinho do empate ainda no primeiro tempo. Bola pro Caio. Dele pro Dudu Vieira. Foi pra bater. Já tá desarmado. Outra chance do Furacão agora pro segundo gol. Canóbio cruzou. E o Vitinho perdeu. Tem bola na rede. Tem gol do Furacão. 2x0 no placar. Mais um do Giovani. Cara, tá iluminado hoje, hein. Vai abrindo 4 no agregado. E garantindo a nossa vaga na próxima fase. Mano do céu, tá virando uma super goleada. Vitinho faz o terceiro. Bola lançada lá pro Canóbio. Que tá jogando como um ponta direita. Ele cruzou na medida no peitinho. 3x0. Fim de papo. 3x0. Tranquilinho. 5 no agregado. A gente atropela o Ituano. E vamos pra próxima fase da Copa do Brasil. Já sabemos até quem será o nosso adversário. É o Bahia que eliminou o Coritiba por 4x3. Arena da Baixada. O palco do primeiro jogo da pré-libertadores contra o Coquimbo unido. Mais do que obrigação fazer um bom resultado, é claro. E tem bola na rede. Tem gol do Canóbio. Furacão 1x0. Começamos bem. O centroavante não desperdiça. E o Furacão tá bem nessa temporada, hein. Pelo menos no início. Atropelando os adversários. Só que tá dando um problema danado, cara. A gente no mando de campo não tá conseguindo. O jogo tá fechando sozinho. Tivemos que simular a partida que a gente já tava vencendo por 1x0. Mas acabamos perdendo por 2x0. Olha só. Dá mais uma chance aqui pra Arena da Baixada. Ver se não vai travar novamente. Fechar o jogo sozinho. Como aconteceu nas duas partidas que a gente jogou por aqui. Dessa vez é contra o Bahia na Copa do Brasil. Vamos ver o que vai sair desse jogo. Vai travar. Travou, véi. Travou de novo, molecada. E é o seguinte, rapaziada. A gente tá tentando jogar aqui ou pedir algum empréstimo. Alguma sugestão de compra pra outro clube. Mas ninguém tá buscando o AZ nesse momento. E na próxima fase agora a janela já fechou. A gente já não consegue pedir mais uma sugestão de novo time. Então a gente vai ter que seguir aqui e ver o que acontece. Não sei o motivo, mas aqui na quarta temporada a Arena da Baixada tá bugando toda hora. É só jogar em casa que quando a bola sai durante o jogo, o jogo fecha sozinho. Por essa partida então a gente empatou com o Bahia em 2x2. E agora vamos encarar o Coquimbo precisando vencer por 2 de diferença pra classificar e ir pra próxima fase. Estádio Francisco Sanches. É onde o Coquimbo manda o jogo. Bora lá. 2x0 foi pra eles no primeiro jogo. E vamos ver o que acontece aqui com o Furacão. Aparentemente realmente só na Arena da Baixada que o jogo tá fechando. Sente a pressão, a chegada do Coquimbo. Camisa 14 veio, veio, carregou até mandar. E o AZ, espalma a grande defesa. E o time tá no ataque, o AZ também já vai, hein. O AZ na área pediu essa. Subiu de cabeça e quase faz um gol. O time não ataca e a primeira finalização veio com o goleirão AZ. A gente tem que ir, véi. Tá 2x0 no agregado, o jogo acabando. Temos que tentar alguma coisa. E, manos, o jogo fechou novamente. A gente teve que simular a partida de novo. E deu 5x0 no agregado pro Coquimbo unido. De quebra a gente simula aí o jogo contra o Bahia na Copa do Brasil. E conseguimos passar por 3x2. A gente segue lá. Mas agora eu quero ver se em casa, na Arena da Baixada, o jogo vai travar novamente, né. Bora ver o que dá pra fazer, mano. Tentando novamente não travar o jogo aqui na Arena da Baixada. Jogo contra o Vozão, Copa do Brasil. Aí vem o Ceará no ataque com o Lima. Já invadiu a área. Prepara o chute e toca pro Vina. Ah, cacetada, cara. Embou a trave, hein. Bateu na trave essa. E até agora não travou. Teve um lance que a bola saiu, que foi agora. E não travou. Quem sabe, talvez, o erro seria por a gente tá na pré-libertadores e bugar o Pet. Travou, véi. Travou de novo, moleque. Estamos aí pulando novamente. Então, a partida a gente venceu o Ceará por 1x0. Vamos pro jogo da volta. Mano, tá sem noção isso, cara. Não sei o motivo de tá travando na Arena da Baixada. A partida é no Castelão. Vozão mandando o jogo. E precisam de pelo menos 1x0 pra forçar a disputa de pênaltis. Steve Mendonça. O Vozão chega. A batida. Ele chutou já caindo no gramado. Fernando Sobral. Aí trabalha com o Kelvin. Steve Mendonça. Bola na área. Passou por cima. Matheus Peixoto pro Vina. Soltou a bomba. Espalmou. Goleirão a zé. Segura, segura. O tranco. Vamos garantindo uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Com esse 0x0. Mais uma do Vozão. Bola na área. Segurou o azeite. Tem pressa pra gente tentar 1x0. Tá o Vina no cruzamento. Pro Matheus Peixoto. Não deu tempo. Matheus Peixoto. Toca no Lima. Segue o Vozão no ataque. Segue a pressão, véi. Desde o primeiro minuto. Eles estão tentando. E agora é a vez do Furacão tentar o gol da vitória. Mas esse chute passou longe. Preparou o Guilherme. Tocou pro Yuri. Tá dividindo. Tá sobrando. Ozê defendeu. Segue o lance. Ainda com o Vozão. Bola na área. Bateu em cima. Ainda o Ceará. E o Juizão tá parando a jogada. Marcando impedimento. A defesa que vai nos garantindo até agora. E o Yuri chegou na cara do Ozê. Finalizou pra fora na saída errada do time. E ele chega. Ah, para, véi. Para, mano. Deixaram o cara sozinho no finalzinho do jogo. Yuri, Castilho, empato. O jogo no agregado. E faz 1x0 aqui no Castelão. Se liga, véi. Olha só. Os caras vieram tocando. A gente tava ligado ali. Bola lançada. Ele saiu na frente. Já batendo pro gol. Vai acabar o jogo, véi. Vai acabar a parada toda. Mas o Vozão ainda tenta mais um ataque. Aí complica se deixar. E vai deixar ele. Vai sair na cara do gol. Ozê defendeu. 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 Milagre do nosso paredão. Olha aí, véi. Isso é futebol brasileiro. Cacetada. Bola tava passando por cima. A mão direita salvou, hein. Vamos agora só consertar o bug de tá travando o jogo na Arena da Baixada. Pra ver, mano, que essa série é muito maneira. Essa série é incrível. Tem bola na área. Sai até o goleiro. O Duvozão tá ali. Caraca, que impressionante. Vem bola ainda com o Kelvin. Ele vai bater. Tocou. Tá na ponta. Cara, vai time. Vai time. Já tem sete. Já cresce. O juiz não termina o jogo. Meu amigo. Vai, moleque. Vamos, rapaziada. Vamos, time. Vamos, time. Na boa. O cara vai ficar girando. Cem minutos de jogo. Pola na área. Tira. Defesa do furacão. E acaba o jogo. Um a zero pro Vozão. A gente vai pros pênaltis. E temos a prorrogação, hein, rapaziada. Bora pros 15 primeiros minutos depois de fazer milagres nesse jogo. A série tem uma sobrevida. Só falta realmente arrumar o bug da arena da baixada. Fernando Sobral. Último lance aí do primeiro tempo da prorroga. Ele segura lá na linha de fundo. Vai, vai. Cruzamento. Boa defesa. A faça tranquilo. Vai terminar. O juizão gosta de dar crespo nesse jogo. Impressionante. Bola na frente. O Oze segura ela e já bate. Vamos pro segundo tempo. Vasco está chegando. Bola na área. Tranquilo. O Oze segura. E sai, mano. Mas ela ali na ponta saiu em cima do Fernando Sobral. Vamos chegar de carrinho. Não quer nem saber. O Oze salva ali porque o zagueiro tava panguando, véi. Tava viajando no lance. Richard Cândido. Bola na área. Pode ser a última tentativa. Voar no cantinho pra ficar com ela. Vamos ver o que dá pra fazer. Vai acabar o jogo. Balão pra frente do Oze. Fim de papo. Senhoras e senhores. Copa do Brasil. Disputa de pênaltis. Vamos lá então. O Oze é o último a cobrar. Apesar de não ser o pior batedor do time. A gente é o terceiro melhor. É o terceiro pior. Mas, cara, goleiro aqui eles são meio que preconceituosos. Vamos no Castelão lotado. Pelo menos naquele setor ali. Ceará versus Furacão decidindo quem avança pra semifinais da Copa do Brasil. É o drama, mano. É o pique. Preparado aí na cobrança. O Vozão começa com ele. Dentinho. Ex-Corinthians. Prepara pra bater de direita. Oze. Oze. Defendeu a primeira batida. Começamos muito bem. Obrigado. Agora vamos torcer pra esse cobrador aí guardar ela. E é ele, hein? Garoto Vitor Roque. Na direita. Bateu forte. Furacão a zero. Começando daquele jeitinho maroto. Quem vai agora é o Vasquez. Oze se agiganta no gol. Vasquez na bola. Oze no gol. Goleiro de um lado. Bola do outro. O Vozão faz o primeiro. Julimar. Tem que fazer pra gente seguir na vantagem, hein? Vai na boa. Vai na boa. Cacetada de novo. Os caras do Furacão estão batendo sem dó, hein? Yuri Castilho. Terceira cobrança do Vozão. Na bola. Nossa, mano. Bateu bem demais e novamente deslocou a gente. Segue dois a dois. Bora, Giovani. Giovani. Outra cacetada. É só pancadão do Furacão. 100% até agora. Se pegar, a gente vai ficar de boa, hein? Guilherme Castilho. Ele bateu fraco, mas a gente não tá adivinhando o canto, moleque. Segue empatado. Quarta cobrança com o Cabreira. Vai pra fazer. E ele faz. Novamente o goleirão do Ceará tá chegando perto. O Richard. Mas não pega. E agora é o seguinte. Vem aí o Sobral pra cobrança. Se a gente defender, acaba por aqui. E estaremos na próxima fase. Fernando Sobral e Oze. Oze. Caraca, velho. Quatro pênaltis seguidos que a gente não adivinha sequer o canto. Defendemos o primeiro de resto. Só decepção. Vai pro último pênalti. Se fizer, acaba. Léo Cittadini na bola. Ele vem, ele vem, ele vem. Ele perdeu. Ele perdeu, cara. Nossa, olha o drama. Olha o drama. A gente agora vai pras alternadas de mata-mata. E o Oze tem que pelo menos acertar o canto. Vai, meu goleiro. Vai, meu goleiro. O Richard. Onde o Oze. Agora sim, moleque. Pra novamente fazer o que sempre fazemos. No mínimo, duas defesas. E se o Fernandinho fizer, acaba. Acabou. Acabou. O furacão deu um vacilo na pré-libertadores por questões de bug aqui do jogo do patch. Mas a gente segue na Copa do Brasil. Mano, demais, hein? Pelo menos um jogo ali pra salvar esse episódio que a gente só passou raiva. Agora eu quero saber sinceramente sobre vocês, cara. Comenta aí com liberdade. Sejam sinceros. A gente deve continuar a série mesmo com o bug. A gente tentou sair do furacão pra ir pra um time onde não seria o mandante da Arena da Baixada. Mas, cara, se ficar todo jogo mudando, fica meio sem graça. E fica meio monótono. Se bem que também travou um jogo na pré-libertadores. A questão é que essa série, mano, tá ficando saturada pela questão dos patches irem lançando versão após versão. E acaba que fica meio atrasado o save, né? E começa a bugar. Com o N11 eu tô mantendo sempre desde o início pra gente não perder de jeito nenhum a série. Mas aqui com o OZ, infelizmente, ela veio depois e já tinha uma atualização pendente. Agora, velho, comenta aí o que vocês acham. Tamo junto sempre. E até a próxima. A série vai continuar. Ou esse é o último episódio. E a forma trágica e triste, pelo menos pra gente pegando pênaltis. Mas uma série que poderia ir bem mais longe, né? Não... Tchau. Tchau.